E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS-8, AV-8B, Nard Attack, conhecendo também como C-Hair. Como vocês podem ver aqui, mais um vídeo de JTAC. Esse JTAC aqui tá de olho em três alvos pra nós aqui, passando na estrada. Então vamos pegar esses alvos em movimento. Bora lá! Vamos no básico, rádio primeiro, né? Vamos fazer de conta que é ele que vai passar as informações pra nós. Que na verdade é, né? Pera aí. Rádio 2. Nós temos canhão e GBU-12. Falta em uma, por sinal. Pera aí, é isso mesmo? É, falta em uma. Vou ter que trabalhar com o foguete mesmo. Em vez de usar a GBU-12, eu vou usar os foguetes. Mais fácil e mais rápido. Beleza, beleza. Mensagem de texto. Gostando de responder pra ele. Pera aí. Aham, veículos. Aham, em movimento. Marcado com laser. Beleza. Use. Beleza. Está pra minha direita. Deixa eu apontar pra lá, porque eu não vou precisar marcar o terreno lá com o sensor. Estou a 19 milhas. Bora continuar aqui, porque o cara está em movimento. Não vai ficar parado lá, não. A minha esquerda. Pera aí. A minha direita mesmo. Pera aí, pessoal. Perdidão aqui, né? Beleza. Vamos continuar aqui pra andar rápido. Ok, já estão ali na... Na minha mira. Ok, a próxima solicitação será o código do laser. Só chegar mais perto lá. Pera aí. Só tirar essa página aqui. Então, alvos em movimento. Travado com laser. E estamos usando foguete. Dessa vez eu vou economizar, né? Eu tenho que tirar só dois. Eu tenho sete. Sete foguetes. São dois alvos. Ele falou que tem mais de um. E vamos correr aqui, porque tempo é dinheiro. Se não der no foguete, nós usamos um AGBU-12. Vamos ver o que vai dar. Alvo em movimento. Travado com laser. TCS-8. AV-8B. Nade ataque. Conhecido também como C-Hela. Estamos a 15. Deixa eu ligar aqui. Beleza. Vamos colocar lá próximo da área, para ficar mais fácil. Vamos ver se ele pega o primeiro. Beleza. E leve-se bem. Os alvos estão em movimento. Enfield, 1-1. Spot. Avisão que estou indo. Enfield, 1-1. In from the southwest. Ah, ele travou no último. Enfield, 1-1. Clear not. Ah lá, ele travou no último da fileira. Não sei qual que é a lógica disso. Eu travaria no primeiro, para parar o pessoal. Mas, fazer o que, né? O cara que manda. Ele que está mandando. Vamos ter de voltar para o... Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos atirar e virar. Vamos virar para trás. 7. 6. Redondo. 6. Lá vai. Dois foguetes. Vamos ver o que ele vai falar. Pegou? Beleza. 1-1-1. Unite destruída. Re-ataque está autorizado. Ah não, tem de voltar lá, bora lá. Fazer o que, né? Para que lado, para que lado, para que lado. Está perto demais. Laser on. Blazing. Opa, peguei, peguei. 1-1-1. Ih, os caras parou, bora lá. Coitado. Ha ha, morreu. 1-1-1. In, do sul do oeste. Eu falei para não parar, bora lá. Vamos virar aqui para a direita agora. Ah, esse foguete aqui é melhor que até que mais virei aqui, bê. É lógico que isso aqui é para veículo leve, né, bê. Vamos ver o que ele vai falar lá. Ah, já estou vendo uma fumacinha ali, eu acho. O alvo está bem aqui. Dá para ver o mouse aqui, ó. Entre aquelas duas... É... Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? 1-1-1. IP inbound. 1-1-1. Continue. Pera aí, vamos dar uma distância. Já que o cara está parado lá, né, que ele está esperando levar tiro, né? A vida não é perfeita, né? Ora lá. Ele disse que não for destruindo, não, fio. Pior que não está destruindo, não, fio. Olha, por que que ele não destruiu? Quem está apontando o laser é você, cara? Está ruim de pontaria, hein? Vamos ficar de olho aqui. Olha, aqui eu não vou chegar lá perto, não, para levar chumbo, não. Pera aí, vou levar chumbo de graça, né? Ah. Opa, 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 opa. Opa. Eu sei, eu sei. Calma aí, ô guloso. Sabe esperar, não, fio? Pera aí, só treinar isso aqui. Só dar um espaço aqui, fio. Olha lá, fumacinha lá atrás, ó. Bem aqui, ó. Vamos apontar para lá. O rumo da fumaça. Onde tem fumaça, tem defunto, como diz o outro. Está perto de manso. Peguei, peguei, peguei. Certo, hein? Lá vai fogo. Ih, acabou o foguete. Ah, se não acertar ali, você está fudido. Voltei de usar outra coisa. Vai, pega. Ih, não marca, viu? Ah, obrigado. É, né, ô mala. É isso aí, pessoal. Foguete marcado a laser com alvo em movimento. Se bem, se bem que só o primeiro que estava em movimento, né? Por isso que eu falei, não sei porquê que ele travou no último, né? Devia ter travado no primeiro. Quem manda os caras ali ser... Joãozinho e Maria, né? Olha lá. Três de fundo. Fazer o quê, né? T-C-S-O, J-T-A-C, alvo em movimento. Esquece de dar o joinha e assinar o canal, pessoal. Valeu, fui! T-C-S-O, J-T-A-C, alvo em movimento.